Permaneça alerta, você já baixou a guarda quando não deveria, talvez em um momento de preguiça ou de distração, talvez estivesse cansado de defender sua posição, Pedro um dos discípulos mais próximos de Jesus entenderia, ele deixou tudo para seguir a Jesus, ele amava, confiava e acreditava em Jesus, mas quando está associado a Jesus começou sua própria segurança e reputação, Pedro o negou três vezes, felizmente Jesus o perdoou, o restaurou e ainda o capacitou para pregar no Pentecostes, o dia em que três mil pessoas foram batizadas e a igreja primitiva começou, foi aquele Pedro quem escreveu, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo a sua volta, à procura de alguém para devorar, permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé, lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 e 9. Se vamos resistir ao inimigo, devemos ficar tanto na ofensiva quanto na defensiva, a ofensiva fique alerta, fique firme, seja forte, leia a palavra de Deus, busque uma comunidade centrada em Deus, lute por tempo e conexão com Deus, lembre-se de que existem outros lutando esta batalha com você, a ofensiva, se alguém está distorcendo a verdade, denuncie, se você perceber uma injustiça, faça algo para ajudar, se o seu inimigo, o diabo, está causando estragos, Deus, tenha coragem de lutar pelo bem, pelas vezes em que você já baixou a guarda, não se permita ficar preso à culpa ou à vergonha, todos nós já tivemos momentos em que escorregamos, peça perdão e siga em frente, o que Jesus fez depois que ressuscitou? Ele encontrou Pedro, na verdade ele preparou o café da manhã na praia para ele, Jesus deu outra chance a Pedro e o estabeleceu como líder, portanto fique alerta e lembre-se, Deus também está lutando por você.